Olá, esse é o Rio Sem Fronteiras, aqui voltando no nosso segundo bloco, debatendo um tema muito importante para a democracia social nesse país. É o dia 19 de agosto, que é o Dia Mundial Humanitário. Nesse dia, a ONU estabeleceu como uma missão lembrarmos de todos aqueles que dedicam às suas vidas às causas humanitárias. Nós estamos aqui tratando disso com a deputada Renata Souza, que é um membro da Comissão de Direitos da Mulher da Lege, e a querida Flávia Camilo, que também representa aqui a Cruz Vermelha como gestora. Estamos aqui fazendo esse debate riquíssimo sobre esse dia tão importante para a humanidade. Flávia, devolvo a você agora um pouco para trazer especificamente as principais ações da Cruz Vermelha. E uma questão que a gente conhece mundialmente é atuar nos conflitos armados nos territórios para proteger a sociedade para além daquele interesse que está colocado no conflito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso mundialmente e também como a Cruz Vermelha opera isso no Rio de Janeiro, sendo um país pacificado, em tese, mas que também precisa da Cruz Vermelha para o seu território? Então, nós somos uma instituição de ajuda humanitária, isso todo mundo sabe, e nós temos centros princípios. Um deles é a neutralidade, nós somos neutros. Nós não atuamos dentro de uma guerra confrontando. Na verdade, nós fazemos um papel ali de resguardar as vidas humanas, que é o que mais importa em qualquer situação. Nessa guerra triste, que já dura mais de um ano, se não me falha a memória, entre a Rússia e a... É a Ucrânia. E a Ucrânia, né? Nós fomos a única instituição de ajuda humanitária a ser autorizada a fazer o corredor, o corredor humanitário. Então, nós somos responsáveis por tirar o civis de lá em segurança. Nenhuma outra instituição foi autorizada para tal. Então, a Cruz Vermelha atua. A Cruz Vermelha, como você mesmo falou, atua em mais de 190 países, faz um trabalho maravilhoso. No terremoto que teve agora há pouco tempo, ela foi uma das primeiras instituições de ajuda para também ajudar, retirar as pessoas de lá. E aqui no Brasil não é diferente, né? Eu hoje represento a Cruz Vermelha do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um órgão central, uma Cruz Vermelha Nacional, a qual tem as estaduais. E eu estou aqui representando um dos estados, né? A Cruz Vermelha, ela faz um trabalho maravilhoso aqui em todo o território nacional sobre a gestão do nosso presidente, Júlio Carlos. E nós atuamos, como foi falado, em várias frentes, né? A frentes, desde uma cesta básica até ajuda de primeiros socorros, que é o nosso know-how, vamos dizer assim, né? É muito vívido a questão de primeiros socorros dentro da nossa... É latente aqui, pulsa aqui dentro do primeiros socorros, porque é a nossa bandeira, é a nossa missão. Então, na última tragédia, que foi de Petrópolis, nós atuamos e conseguimos ajudar, paralelamente, a defesa civil, os poderes públicos do município de Petrópolis e também o corpo de bombeiros. Então, se precisar que a Cruz Vermelha esteja lá, ela vai estar. Mas, para que ela esteja, nós estamos precisando que a população nos ajude também, seja com doação de roupas, seja com a doação, quem puder se voluntariar com a questão do voluntariado, né? Com doações em geral, porque agora tem um prognóstico muito grave para as chuvas, né? Do verão de 2024. Dos últimos 15 anos, o prognóstico é que seja realmente um verão bastante difícil em relação a tempestades. E a gente, nós já estamos montando, hoje eu estou até aqui com o meu coordenador de GRD, Gestão de Riscos e Desastres. Nós já estamos nos organizando para que se... Eu espero, sinceramente, que toda essa mobilização que nós estejamos fazendo internamente não seja preciso ser utilizada. Mas, caso seja, nós vamos estar aqui para ajudar a defesa civil, o corpo de bombeiro e a população em geral. Claro, a gente volta daqui a pouquinho até para você explicar como é que se faz para ser voluntário na Cruz Vermelha. Isso é muito importante para uma mobilização da nossa sociedade carioca e fluminense no Rio de Janeiro. Eu volto aqui com a deputada Renata, discutindo, então, essa questão do território, da importância da Casa Parlamentar, percebendo o trabalho da Cruz Vermelha, para que ela possa trazer também esse debate, né? De como nós podemos buscar meios e formas para, no território, assegurar que aqueles que militam em favor da causa humanitária possam estar protegidos também por parte do próprio Estado. Porque é muito importante, diante dessas frentes, que a própria representante aqui, a Flávia, trouxe em relação à Cruz Vermelha. Deputada? Bom, eu acho que essa sua pergunta é muito importante e instigante, porque a gente tem o Brasil como um dos países que mais mata defensores de direitos humanos no mundo, até comparado com países de guerra. É claro que o trabalho humanitário tem uma vertente para momentos específicos de desastres, sejam ambientais, sejam causados pelo homem, como a guerra. Mas é evidente também que, quando a gente pensa que, na defesa dos seres humanos, a gente não pode prescindir de defensores dos direitos humanos. Então, hoje, o Brasil tem uma situação muito arriscada nesse sentido. Eu falava no bloco anterior da mãe Bernadette, falei também de Marielle Franco, o que foram defensoras dos direitos humanos, defensoras também da possibilidade de ter direito e acesso à terra, à moradia. Então, nesse sentido, eu fico muito preocupada, em especial, com as políticas de proteção aos defensores e às defensoras dos direitos humanos. Existe um programa nacional de defesa e de proteção dos direitos humanos, ambientalista e comunicadores, porque é isso, a gente também tem ambientalistas ameaçados, comunicadores ameaçados. E aí, no Estado do Rio de Janeiro, a lei que regulamentou a ação do Estado aqui no Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, foi uma lei nossa. Então, hoje, essa também é uma dificuldade de garantir recursos e orçamento para que o trabalho desses defensores e defensoras dos direitos humanos seja concretizado, para que eles não sejam ameaçados também na sua atuação. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente olhe para o poder público, poder executivo, tanto federal quanto estadual e municipal, para a garantia do trabalho e da dignidade dos defensores dos direitos humanos, assim como precisamos garantir com o trabalho, com dignidade, daqueles que são militantes da causa humanitária, que vão agir exatamente nas tragédias. Eu acho que os defensores dos direitos humanos agem também na prevenção a possíveis tragédias. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha o poder público se ocupando e fazendo esse debate de maneira muito concreta. Eu acho que há uma negligência, uma omissão do poder público em falar sobre quem são esses militantes das causas humanitárias, que, às vezes, só a boa vontade, ela é importante, ela é fundamental. Mas ela não garante que esse militante humanitário tenha condições de atuar, mas também não garante que um defensor dos direitos humanos atue. Então, a gente está aí num abismo, digamos assim, das causas humanitárias em grande escala, se a gente for pensar assim. Então, eu acho que o governo federal, ele remotou um pouco desse trabalho e a gente está vendo como é que ele chega nos estados de maneira concreta. Então, eu faço aqui, enfim, já presidi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da LERJ e hoje, à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a gente tem coorganizado todos esses trabalhos para que a gente tenha aí a nossa humanidade respeitada. Eu acho que é isso que a gente deseja. Muito bom, deputada. E é impossível não fazer esse debate sobre o Dia Mundial Humanitário sem esse recorte da questão de gênero, a questão racial, porque eu acho que é isso. Nós precisamos descortinar o debate como ele é e trazer à discussão temas tão importantes como esse. E aí falávamos aqui a questão do voluntário, daquele que se dedica e se apresenta lá na Cruz Vermelha para contribuir na causa humanitária. Então, Flávia, Camila, queria que você trouxesse para a gente. Como é esse trabalho do voluntário, aquele que se dedica às causas que a Cruz Vermelha chama para si como responsabilidade e coloca os voluntários organizados para o seu trabalho? Tem uma formação? Como se inscreve? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, tem uma formação, o nosso curso básico de formação institucional, chamado CBFI. Esse CBFI, ele passa por alguns... O voluntariado, ele passa por alguns estágios para ser classificado para atuar. Ele passa primeiro por uma consulta, uma entrevista psicológica, porque quando nós falamos em ajudar, em voluntariado, a pessoa para ajudar, ela tem que estar primeiro bem, ela tem que estar bem, bem no sentido amplo da palavra, estar bem mesmo. A PISQ está concatenada. Então, nós temos esse trabalho, além disso, o voluntariado, ele ganha uma formação institucional, ele ganha formação para conhecer a história, como surgiu a Cruz Vermelha, os conhecimentos gerais que se tem da instituição, como é que nós estamos, como é o nosso ordenograma da instituição. Depois, ele ganha uma formação sobre o Código de Conduto e Ética, porque nós temos um Código de Conduto e Ética, e não só o código mesmo formado, mas aqui no Rio de Janeiro, nós temos algumas particularidades. A senhora falou que é moradora da Maré. Então, quando nós adentramos uma comunidade, nós temos ali alguns protocolos que devem ser seguidos para a segurança de todos, para que a missão que foi dada, seja ela qual for, desde uma palestra, desde levar uma palavra para uma... Nós fazemos, às vezes, campanha para as mulheres de conscientização, campanha de higienização bucal, seja qual for a missão dentro de uma comunidade, principalmente aqui no Rio, que nós temos muitas, existe um protocolo de segurança. Então, esse voluntário, ele também recebe essa instrução. Depois, eles passam por uma formação de suporte básico de vida, onde nós não podemos dizer que um voluntário, o que a população espera de uma pessoa da Cruz Vermelha? Que ela saiba um pouco de primeiro socorro, no mínimo. Então, nós ensinamos isso também. E agora, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos implementando... O voluntariado também é formado em primeiros socorros psicológicos, porque quando nós falamos em primeiros socorros, não adianta só saber cuidar do físico, mas tem que saber realmente como atende uma pessoa em alguma situação que você precisa primeiro tratar a mente. Muito bem. Então, eu pediria que você desce aqui para aquele que está nos assistindo, um telefone de referência, um e-mail que ele possa contatar e você voluntariar a Cruz Vermelha. Nas nossas mídias, tanto Instagram quanto Facebook e no nosso site. www.cruzvermelha.org.br O Instagram e o Facebook é cruzvermelha.org.br Obrigado, Flávia Camilo, Ayres. Um prazer recebê-la aqui. Eu já passo para a nossa deputada, Renata Souza, para fazer suas considerações finais aqui no nosso programa. Muito obrigado. Bom, acho que foi... É essencial que a gente possa pensar sempre a partir das políticas públicas, porque não dá apenas para a gente achar que, é óbvio, voluntariado é superimportante, é fundamental nesses momentos de crises humanitárias, mas o poder público precisa agir com responsabilidade também. Então, por exemplo, a gente pode prevenir que uma grande tragédia seja mais maléfica ou não. Isso vai depender da política pública. Então, sei lá, por exemplo, uma enchente. Se a gente conseguiu, na política pública, prever lugares para essa pessoa fugir, lugares, sirenes. Então, é isso que a política pública faz para que algumas tragédias que podem ser ambientais sejam minimizadas. E uma outra coisa, e aí eu quero deixar aqui um telefone também, deixar o telefone no gabinete 2588-1268, 2588-1268, para que vocês que puderem pensar e estiverem com alguma dificuldade com relação às mulheres, com relação aos direitos humanos, possam entrar em contato conosco, porque a gente tem uma equipe na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que é uma equipe jurídica, que também psicológica, e também de assistentes sociais, que faz um atendimento mais imediato na sala vilais, aqui na Assembleia Legislativa. uma sala que a gente acabou de inaugurar, inclusive, tem, sei lá, cerca de 100 dias que essa sala está funcionando aqui na Assembleia Legislativa, mas que foi fruto aí da luta dessas mulheres, porque não só o dia 19 de agosto é o dia dos, enfim, dos militantes humanitários, mas o mês de agosto é o mês lilás de defesa e combate aí à violência contra a mulher. Então, espero que a Assembleia Legislativa também seja esse lugar de acolher essas mulheres vítimas de violência. Então, estamos à disposição no 2588-1268, e também tem as nossas redes sociais, Renata Souza Rio, é só entrar lá e ver um pouco do trabalho que a gente está realizando. Obrigado, deputada. Bom, chegamos ao fim. Este é o programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional e a Alerje, através aqui da TV Alerje. Trouxemos hoje o tema do dia 19 de agosto, Dia Mundial Humanitário. Para isso, a deputada Renata Souza e também aqui a representante da Cruz Vermelha, Flávia Camilo Aires. Muito obrigado pela presença, foi um ótimo debate e nos vemos até o próximo programa.